Olá, meninas! Hoje eu vou ensinar vocês a fazer meia perna, tá? Do joelho pra baixo. Eu uso essa toalhinha aqui, ela é igual ao Perfex. Eu vou cortar, eu cortei ela no meio, só mostrar pra vocês. Eu fiz assim, pra poder limpar a perna com a destringente. Só coloca a perna um pouquinho pra cá, isso. Eu vou mostrar pra vocês como que eu faço. Só acertar aqui, pra vocês darem uma olhada. Como que é deplar a meia perna. Eu vou tá passando a destringente na perna, pra poder limpar a perna da cliente. Pra cliente não virar, vocês pedem pra ela dar uma levantada na perna, só um pouquinho assim. Aí, vocês passam embaixo da perna dela. Ela tá fazendo a limpeza. No pé, deixa eu só mostrar pra vocês. Vocês vão passar também, porque tem cliente que tem pelo aqui e tem pelo nos dedinhos também, tá? Agora, eu vou limpar a outra perna. Tô passando na outra perna. Levanta um pouquinho. Bom, já passei nas duas pernas. O que que eu vou fazer agora? Se vocês acharem que tá muito úmida a perna, vocês podem passar a toalhinha pra tá dando uma secada. Na perna da cliente. Eu cortei essa mesma toalhinha em quatro partes, tá? Aí, vocês podem usar a parte menorzinha pra secar. E agora, eu vou passar a dolomita na perna dela. Eu aproveitei uma embalagem de talco que eu tinha... E coloquei a dolomita pra ficar mais fácil pra mim poder passar a dolomita. Na parte de baixo, eu jogo um pouquinho na minha mão. Eu peço pra cliente levantar a perna e passo atrás. Agora, na outra perna. Eu peço pra ela levantar e passo na perna. Vocês vão correr primeiro na folhinha. Pra não machucar a cliente. Correu na folhinha, o que que vocês vão fazer agora? Pra poder deslizar o rolom. Agora, nós vamos começar com o pé. Aqui, ó. Se vocês verem, a cliente ela tem pelinho nos dedos. Aí, vocês vão dar uma passadinha nos dedinhos. Tem cliente que tem pelo aqui também. Aqui, se elas tiverem, você passa também. Vocês vão fazer assim. Passou o papelzinho. Vocês vão segurar o dedo da cliente e vão fazer assim, ó. Com a mesma cera que tá no papel, ó. Até sair. Ela não tem muito pelo nos dedos, ó. Só isso. Saiu os pelinhos dos dedos dela. Agora, vamos esticar a perna da cliente. Passou o rolom. Passei o rolom. E agora, eu vou passar o papel. E puxa. Passou o papel, puxou. Passou o papel, puxou. Ó os pelinhos que fica tudo no papel. Dá uma olhada. Como que fica a pele. Se ficar alguns, você não precisa passar o rolom novamente. É só você passar o papel e puxar. Ó. Não ficou nenhum pelinho. Então, quando chegar na parte do joelho, o que que vocês vão pedir pra cliente fazer? Vocês vão pedir pra ela levantar. Porque a parte do joelho, se ela ficar com a perna esticada, fica flácido. Então, tem que fazer ela levantar a perna pra poder esticar essa parte do joelho. Agora, com o joelho flexionado pra não deixar, não machucar o joelho da cliente, a pele dela. Vocês vão pedir pra ela fazer isso com a perna e vocês vão passar. Na parte do joelho. O rolom. Vocês vão apertar o papel no joelho dela, puxar com a mão, esticando a pele dela e fazendo assim, ó. Ao contrário dos pelos. Gente, se o papel, ele começar a rasgar, não tem problema. Ó. O mesmo papel eu posso ir, ó. Ele vai arrancar do mesmo jeito. Aqui, é só fazer assim, ó. Ó, os pelinhos, eles saem todos. Eu não preciso tá passando várias vezes na perna dela. Agora, eu vou pedir pra cliente fazer assim, com a perna. Chega um pouquinho pra cá. Isso. Fazer assim. Porque eu vou passar desse lado aqui. Pra ela não ter que tá virando o corpo toda hora. É só a perna que você vai movimentar da cliente. E vou passar a cera onde eu não passei. Aperto bem. Pros pelos poder grudar. E puxo. Estico, dou uma esticada na perna da cliente e puxo. É a primeira vez que ela faz depilação com cera na perna. Ó. Não ficou nenhum pelinho. Os pelinhos saíram todos. Você tem que ter força pra poder fazer isso. Ó. Ó. Agora, desse lado, eu passo o rolom. Eu posso pedir pra cliente dar uma levantadinha na perna, igual eu fiz aqui. E vou fazer desse lado. Puxo a pele da cliente e passo. Aperto bem. Puxo a pele da cliente e passo. Gente, eu não tô passando duas vezes, ó. É um pelo fácil de sair. Ó. Olha os pelinhos. Saíram todos. Essa cliente tem um pelo fácil, apesar de ser de gilete. É fácil de tirar os pelos dela. Dá uma olhada na pele dela, ó. Não ficou nenhum pelinho. Agora, eu vou fazer a outra perna e depois eu volto pra mostrar pra vocês fazendo atrás. Gente, antes de eu fazer a outra perna, deixa eu só mostrar pra vocês. Olha como ficou essa perna. Os pelinhos, ó. Saíram todos os pelos. E olha essa perna aqui, ó. A diferença com os pelos, ó. Agora, eu vou fazer essa parte aqui. Ó. Gente, agora é a parte de trás. Você pede pra cliente virar. E vem passando a cera. Mesma coisa. Aperta bem e puxa... Estica a pele e puxa. Gente, até que momento que eu vou usar esse papel? Eu vou usando esse papel até que eu veja que ele não está colando mais na pele. Que ele não tá puxando mais pelo. Aí, eu jogo ele fora e pego o outro papel. E aí, eu jogo ele fora e pego o outro papel. A cera no mesmo lugar. E... Gente, eu terminei essa perna aqui. Se não ficou cera grudada, tem essa cera que eu tô usando, só passar um paninho com água que sai toda a cera. Eu posso tá finalizando com um paninho com água, pra mim passar o calmante, o gel calmante, eu vou tá mostrando pra vocês. Borrifei água no paninho, só pra tirar o excesso da cera, tá? Porque não precisa tá passando o olhinho, se vocês verem que grudou muita cera, vocês podem tá passando o olhinho removidor. Depende da cera que vocês usam, depende da cera que vocês usam, ela vem com... ela gruda muito. Eu peço pra cliente dar uma levantadinha. Pode abaixar. Eu posso finalizar essa pele com a dolomita, ou eu posso tá passando o gel calmante. Eu vou tá passando agora aqui o gel calmante. Eu venho... Já aproveito, já pego a parte do joelho, ó, e já desço. Bom, e essa perna já tá finalizada. É isso que eu venho trazendo pra vocês no vídeo de hoje. Muito obrigada por tá me acompanhando e até o próximo vídeo. Tchau.